Vai, 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 vai que é Balcano, vai que é Balcano, vai que é Balcano, tá ligado É o DJ Eduardo, é o DJ Eduardo, é o DJ Eduardo Tô te pegando, tô te bancando, só não explana que nóis tá ficando Eu tô te comendo, tô te fudendo, só não explana que nóis tá fazendo Então, tenta no pau de malandro, vai que eu tô amando Tenta no pau de malandro, vai que eu tô gostando Tenta no pau de malandro, vai que eu tô amando Tenta no pau de malandro, vai que eu tô gostando O White é criminoso, ele já tá te carinhando E esse é criminoso, ele já tá te contando Vai sentando, rebolando, deslizando com vontade Na vontade por cima da minha Deixa a vergonha de lado, mostra tudo que cê sabe Que hoje eu te trago, menina Vem pirigue, vai pirigue, vem pirigue, fuzir pra lá Vem pirigue, vai pirigue, vem pirigue, fuzir pra lá Vai, 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 vai Vai Cavalcano, vem Cavalcano Vai Cavalcano, tá ficando É o DJ Duarte, caralho É o que é esse? É o que é esse? É o DJ Duarte É o DJ Duarte Tu te pegando, tu te bancando Só não explana que nóis tá ficando Eu tô te comendo, tô te fudendo Só não explana que nóis tá fazendo Então, tenta no pau de malandro Vai que eu tô amando Senta no pau de malandro Vai que eu tô gostando Tenta no pau de malandro Vai que eu tô amando Senta no pau de malandro Vai que eu tô gostando Duarte é criminoso, ele já tá te carimbando Quem é esse? É criminoso, ele já tá te mortando Vai sentando, rebolando, deslizando Com vontade, na vontade por cima da minha Deixa a vergonha de lado Basta tudo que cê sabe Que hoje eu te trago, menina Vem, piri, que vai, piri Vem, piri, que por cima da minha Vem, piri, que vai, piri Vem, piri, que por cima da minha Vem, piri, que vai, piri Vem, piri, que por cima da minha Vem, piri, que vai, piri, que vai, piri Obrigado.